Fala rapaziada, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos para mais um dia, mais um vídeo Hoje estou indo novamente lá pra casa do Naldinho, pra Nova Elo House, né, no caso Que eu falei pra vocês ontem, inclusive E mano, é isso, mano, vou levar vocês hoje lá comigo Porque hoje vai ter uma coisa muito incrível lá, mano Muito incrível, vocês não tem noção o que que tá aguardando a gente lá, mano Então eu tive que gravar, não vai ser uma gravação comum lá hoje, tá? Então me acompanhem, que vocês vão gostar bastante Já deixa o like aí no vídeo, inclusive, se inscreve no canal, você não vai se arrepender, tá? Tô indo embora, amor, beijo, viu? Tô indo embora, tchau, tchau Rapaziada, é engraçado porque agora eu faço outro caminho pra ir gravar, né, mano? Antes eu fazia o caminho, um caminho que era, tipo, por outro lado Mas, mano, agora, tipo assim, eu faço um outro caminho e eu tenho até que jogar no GPS pra lembrar Porque, tudo bem, eu já fui lá várias vezes, na casa do Naldinho, pá Só que, mano, tipo, tem um tempo que eu não vou lá, tá ligado? Um tempo que eu não vou pra gravar, inclusive Mas, enfim, mano, vamos lá, eu acho que vai ser uma viagem legal, mano É do outro lado da cidade, né? Bem mais longe Mas, mano, é bom, é gostoso, é gostoso Vambora que é bom que eu vou viajando e passeando um pouquinho Rapaziada, é o seguinte, eu tô no caminho aqui pra ir pra casa do Naldinho, mano E eu tô achando estranho o seguinte, velho Tem um carro que tá me seguindo desde quando eu saí um pouquinho lá de casa, tá ligado? Eu não tinha percebido isso antes, mano Só que, tipo assim, eu tô percebendo isso agora E, tipo, eu tô, inclusive, tentando reconhecer que carro que é Mas eu não tô conseguindo, mas tá me seguindo, tá ligado? Eu não sei se é alguém querendo saber aonde o Naldinho mora, né? Me seguindo pra saber onde o Naldinho mora Ou se é alguém querendo me seguir, sei lá, por mim mesmo, tá ligado? Tipo, pra descobrir aonde eu vou Querendo, sei lá, me vigiar Não faço ideia, mano Pode, inclusive, ser Que eu não quero aceitar que seja Aquele cara, mano Que eu e a Natália, a gente tentou fazer uma armadilha pra ele, tá ligado? Tipo, pra descobrir quem ele era O cara que ameaçou a Natália na rua Quando eu tava passeando com os cachorros e tudo mais Tô com a impressão de que pode ser ele, mano Olha só A gente tá numa rodovia onde é É obrigatório ligar Acender o farol E, mano Ele não acendeu o farol até agora, mano Ele é o único que não acendeu o farol E tá me seguindo desde lá de trás Pra você até mostrar, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Tá vendo? Esse carro que tá atrás de mim, mano Eu não sei nem que carro que é esse, mano Mas ele tá atrás de mim Desde lá de casa, mano Eu não faço ideia do que ele quer comigo, mano Eu tô querendo Eu não posso acelerar muito também Eu tenho que ficar dentro do limite Então, tipo assim Só que ele não para, mano Eu já virei em algumas ruas Alguns outros lugares E ele continua atrás de mim, tá ligado? Continua Ele não para de vir atrás de mim Calma aí Eu vou tentar dar um migué E entrar em outro lugar aqui Pera aí Rapaziada Tem um trânsito aqui Um trânsito que eu acho que vai acabar parando a gente, mano Vai, vai me parar Vai me parar E eu tô preocupado, mano Agora eu tô preocupado Ai, meu Deus Ele vai ficar do meu lado Ele vai entrar do meu lado aqui, rapaziada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Não, não, não Não entrou Não entrou Ele viu que eu parei Aí ele, tipo Fez como se fosse parar também, tá ligado? Mas não parou Tá, beleza Entrei aqui Aí ele ficou uns dois carros pra trás, mano É difícil de eu mostrar aí E coisa pra vocês, rapaziada Mas vão lá Tá dando bom, mano Tá dando bom Sai, sai, sai Boa, boa, boa Boa Acho que eu deixei ele pra trás, mano Acho que eu consegui deixar ele pra trás Tão vendo agora? Eu nem vejo onde ele tá mais, mano Tá só esse outro carré atrás de mim Aquele lá mesmo Já não tá mais atrás da gente, mano Acho que eu consegui despistar ele Foi fácil, sabe por quê? Porque a gente tá num trânsito, mano Então, tipo assim Na hora que eu achei uma brechinha Eu já entrei Só que aí não deu tempo dele entrar também, tá ligado? Então, tipo Consegui me safar Vou entrar em outra brechinha aqui Mano, eu vou ficar fazendo isso, mano Cada brechinha que eu vou achando Eu vou entrando pra ficar Pra me distanciar cada vez mais dele, mano Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Mas eu acho que ele não tá aqui agora, não Vambora, mano Vambora Vamos tentar acelerar Acelerar o passo aqui Pra evitar qualquer tipo de surpresa, mano Vambora, vambora Bom que eu tô gravando, mano Qualquer coisa que acontecer Sei lá Se ele vier correndo E tentar, tá ligado? Rodar meu carro Alguma coisa assim Pelo menos eu tô gravando pra vocês, mano Mas eu acho que eu consegui fugir dele Olha o trânsito que tá, mano Tipo Agora Agora deu uma liberada Mas tava tudo parado ali atrás Agora que liberou Pode ser que ele consiga chegar em mim de volta Tomara que não, né? Tomara que não Ai, trânsito de novo Olha isso Outro trânsito, mano Os carros parados Meu Deus do céu Galera, galera Eu vi o cara aqui De trás No telefone E apontando pro meu carro, mano Eu acho que eles não estão sozinhos, velho Meu Deus do céu É mais de um cara me seguindo, rapaziada É mais de um cara É esse cara aqui atrás Vou tentar mostrar Sem deixar muito vestígio Aqui, vocês tão vendo? Vocês tão vendo aqui atrás? Esse carro aí que tá atrás de mim, ó Mano Ele tá atrás de mim Ele pegou o telefone E apontou pro meu carro, tá ligado? Como se, tipo assim Ele tá aqui Ele tá aqui E aí, tipo assim Eu mudei duas faixas pra direita Ele mudou duas faixas pra direita também Ele deve tá achando Que eu vou entrar numa rua Que tem aqui à direita Porque eu mudei de faixa pra direita Mas eu não vou, mano Não vou Eu vou voltar lá pra esquerda pra ver Meu Deus, velho Não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, velho De verdade Pô, eu só queria ir pra Casinaldinho de boa, mano O cara vai ficar me seguindo agora, tá ligado? Pelo amor de Deus Ó, mudei de faixa de novo Ih, ele mudou também, mano Ele mudou Só que a única brecha que ele achou Pra mudar junto comigo Foi atrás do cara que tá atrás de mim, tá ligado? Tem um carro atrás de mim Não tá me seguindo Mas aí o cara que tá me seguindo Entrou atrás desse cara, tá ligado? Calma, gente Eu vou tentar Vou tentar fugir aqui Vou tentar fugir E se eu conseguir eu volto aí, peraí Rapaziada, despistei todos, mano Todos, todos, todos Caraca Eu, ô, dirigi muito agora, mano Dirigi muito Vocês não tem noção, velho Olha só Não tem ninguém atrás de mim Deixa eu tentar mostrar aqui Dá pra vocês verem alguma coisa? Já que eu acho que não dá pra ver nada lá atrás, né? Mas, mano, não tem nenhum deles atrás de mim Despistei todos Literalmente, cara Caramba Meu Deus do céu Deixa eu continuar Agora não tá com trânsito mais Então agora eu posso ir mais livre E tentar, tipo assim Sumir do radar deles, tá ligado? Caramba, tem uns carros vindo muito rápido ali, mano Mas eu não tô reconhecendo, não Tipo, eu acho que não é o mesmo carro Vambora, mano Vambora Vambora pra casa do Reinaldinho E vamos entrar lá, mano Bora lá Rapaziada, cheguei Cheguei, mano Quer dizer, tô 100 metros da casa do Reinaldinho, mano Eu acho que eu consegui demais despistar eles, velho Demais, demais Mano, quem será que era, mano? Não faz sentido Pra que ficar me seguindo desse jeito, mano? Achando que eu não vou perceber Eu já tô acostumado já, mano Acostumado Eu não tenho jeito, mano Cheguei, mano É aqui Ai, meu Deus do céu Aqui já é a porta do condomínio, mano Entramos, rapaziada Estamos livres, mano Caraca, mano Olha lá atrás Todo mundo sendo parado ali Não pode entrar, mano Só se for permitido e aprovado entrar aqui dentro, mano Como nós fomos Estamos aqui dentro agora Tranquilos, mano Olha isso Meu Deus do céu Tô bem mais tranquilo, velho Vocês não sabem o tanto que eu assustei, mano Vamos lá, então Vamos chegar logo na casa do Reinaldinho Porque a casa do Reinaldinho ainda é mais pra lá Mas aqui dentro desse condomínio A gente chega lá Pelo menos lá a gente vai estar mais seguro ainda, mano A gente consegue esconder A gente consegue ficar mais de boa Chegamos, rapaziada Ó Meu Deus do céu, mano Que sufoco que eu passei agora Mano, pelo menos agora Eu vi que ninguém veio atrás de mim lá pelo lugar Então, tô de boa Porque, teoricamente, eu vim sozinho, né E ó Já tá rolando gravação ali Ah, mano Olha lá a gravação rolando Vou gravar escondido, ó Eita, nós Mano, você tá aqui Meu Deus do céu, velho Você não tem noção do que aconteceu ali agora O que foi, mano? Você tá suado? Você tava correndo maratona pra vir pra cá? Não, mano É porque, tipo assim Eu tava vindo pra cá Tinha um carro me seguindo Na rua, mano Um carro me seguindo Até aqui Você tá sério? Sério? Ele tava me seguindo Não, pera, carro Às vezes eu tava te seguindo não, Breno Às vezes é outra pessoa Que tava no mesmo lugar e tal Não, mano Eu juro que tava Inclusive tinha dois Um deles tava na ligação E apontando pro meu carro assim, ó Eles começaram a me seguir Eu fui desviando assim no trânsito Aí eles vieram atrás de mim Não, mano Você ligou a polícia? Não, mano Porque, tipo assim É uma coisa da minha cabeça Então se a coisa da sua cabeça Já tá exagerando pra mim Não, não Não é coisa da minha cabeça inventada É porque, tipo assim Eu não tenho prova de falar Que eles estavam me seguindo Mas eles não conseguiram entrar aqui no condomínio Não, eu consegui despistar eles na rua E aí, tipo assim Quando eu cheguei aqui na porta do condomínio Só ia entrar eu, né? Só ia passar eu Eles iam ficar presos Eu se fosse você ficava aqui hoje Não ia pra casa Será, mano? Não tô até aí, mano Mano, aí depois os caras estão despertando Na porta do condomínio, mano Aí você sai e os caras te pedem, mano Fica aqui pelo menos hoje, amanhã Porque tem segurança na porta aqui Você sabe que você vai estar seguro E aí depois você sai, mano Porque eu vou te falar Eu não dava bobeira com isso aí, não, mano E se os caras quiserem te pegar Fazer alguma coisa ruim Deus me livre, mano Mano, faz total sentido o que você falou Posso dormir aqui? Pode, mano Tem quarto de rosto Se quiser eu te levo lá Você põe suas coisas E, mano Fica aí, velho Tá Vou ficar aqui, então Rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pelo menos eu registrei tudo Gravei tudo, tá ligado? Se acontecesse alguma coisa Pelo menos tava tudo gravado É, na primeira resposta A gente leva pra negar assim, velho Isso Já tem o vídeo como prova Tá, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Desculpa fazer vocês Passarem por tudo isso comigo, mano É isso Até o próximo vídeo Tchau